Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês 3 penteados super fáceis que tem trança eu acho que trança é uma coisa que todo mundo gosta e muitas vezes parece assim um pouco amedrontador fazer trança mas eu acho que esses são super fáceis e acreditem gente se eu conseguir, vocês vão conseguir porque eu não tenho nem um pouco de habilidade pra fazer isso e eu achei eles lindos e além de lindos, muito tranquilos de fazer então eu espero que vocês gostem muito de todos e vamos lá então gente, o nosso primeiro penteado com trança é mais ou menos um mancoque de trança super fácil e vai funcionar bem assim primeiro vocês vão separar duas mechinhas do cabelo de vocês pode ser do jeito que ele é mesmo o meu é dividido de lado ó, vocês vão pegar duas mechinhas assim se for, se vocês gostarem né porque pode ser sem elas também porque eu acho que elas deixam bem fofinho o penteado o penteado então ó duas mechinhas pequenas finas e aí vocês vão pegar uma parte grande do cabelo de vocês mas não tudo vão deixar sobrando um pouco e aí vocês vão fazer este rabo este rabo bem aqui ó prende com o elástico esse aqui não é preto porque eu não achei nenhum preto porque eu perco todos os elásticos então ignorem o elástico e aí ó depois disso você vai vir vai dividir seu cabelo seu rabo em dois negocinhos e aí você vai fazer uma trança de cada lado uma trança normalzinha que eu também não sei fazer trança que não é normal vocês vão fazer uma trança até o final do cabelo até o finalzinho e aqui vocês vão prender com pausa para este momento vocês vão prender com esses elásticos pequenos ignoram minha unha gente feia horrível e aí você prende e você vai fazer a mesma coisa com esse outro lado do rabo e aí feito os dois lados eu não sei como que vocês gostam mas como o meu cabelo já não tem muito volume eu vou soltar um pouquinho aqui a trança pra dar uma aparência de que ela tem mais voluminho tá mais folgadinha assim você faz o mesmo nas duas e aí você vai precisar e aí você vai precisar de um grampo grampinhos e você vai começar você vai girar pra um lado aqui o seu a sua trança e aí quando você terminar de virar você vai prender ela aqui com um grampinho simples demais e aí você vai virar a outra e vai prender e vai girando pro outro lado e aí você prende opa soltou prende com grampinhos tchananá e aí gente tá pronta ó seu coque de trança fica aí segundo penteado é um super fácil mais fácil ainda deixa eu só fazer um comentário talvez se você quando mostrar o penteado aqui por trás vocês acham que meu cabelo tá um pouco sei lá molhado é porque ele ainda tá secando um pouco eu lavei mas ele não secou totalmente então qualquer coisa é porque ele tá um pouco molhado tá esse aqui é super fácil acho que o mais fácil de todos então pra começar você vai pegar uma mexinha da sua franja ou da sua franja se for muito grande e vai fazendo uma trança aqui normal e faz a trança bonitinha aqui na lateral do cabelo até lá até lá no final esse aqui eu acho que é um dos que dá pra fazer mesmo se você tiver cabelo curto dá pra você fazer o meu cabelo é preto então ele não pega um elásticozinho e prende na ponta ele não aparenta não mostra tanto tranças mas ok e aí vai fazer a mesma coisa do outro lado pegar uma mexinha que é da sua franja e fazer tenta pegar da mesma grossura eu nunca consigo e fazer a mesma coisa numa trança tchau 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 prende com o elásticozinho depois que você tiver prendido seus dois lados de trança essas duas você vai levar eles pra trás do seu cabelo ó você vê se fica bom e antes de você prender aquela soltadinha dá uma folgadinha na trança porque que é importante vocês fazerem até o final porque elas tem que se cruzar trança atrás depois a gente vai tirar esse elásticozinho daqui mas vai ficar só trança e aí você folga 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 e leva pra trás quando você levar pra trás vem pra cá aí você leva pra trás quando você levar pra trás você pega de novo um elásticozinho e aí você vai prender aqui ó vocês estão vendo que eu tô prendendo e embaixo tem as liguinhas certo então ó você vai juntar trança com trança aqui e depois que você juntar você vai soltar essa liguinha aqui ó você vai tirar ó depois que você tirou você solta e vai ficar assim ó trança e o último penteado também é bem facinho e é o meu favorito eu amei esse penteado achei ele super lindo pra começar vocês vão dividir esse eu acho melhor dividindo o cabelo no meio gente acho que o meu cabelo ele não sabe o que é meio ó divide o cabelo no meio e aí você vai pegar ó um pedacinho assim dos dois lados um pedacinho assim ó e aí você pega faz o que nesse pedaço uma traça faz uma traça bonitinha faz também gente até o finalzinho assim do seu cabelo prende aqui com o elástico e aí faz a mesma coisa deste lado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sectioni Dá aquela ajeitadinha. E aí, esse aqui, você pode prender com o elástico pequenininho mesmo. Que fica, ó, fofinho. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dos penteados. Espero que vocês repitam nos cabelos de vocês. E que tenham sido dicas úteis pra vocês usarem no dia a dia de vocês. No trabalho, na faculdade, na igreja. Eu não sei quais são os ambientes de vocês. Qualquer ambiente. E não se esqueça de dar like nesse vídeo se você gostou dos penteados. Não se esqueça de se inscrever no canal. E de me acompanhar nas redes sociais. Eu espero vocês aqui comigo sempre. Beijo. Tchau.